Polícia Nacional Timor-Leste e Rússia Centro, Formação Academia Comorou, ação caritativa para a família Umacain Lima Nulo. Ação caritativa é parte da comemora aniversário de Santo Antônio, mas a Polícia Nacional Timor-Leste tem. Polícia Nacional Timor-Leste, sábado, fim de semana, a missa comemora de aniversário de Santo Antônio e a Academia Pentei Comorou. Ação caritativa é parte da comemora aniversário de Santo Antônio e a Academia Pentei Comorou. Santo Antônio e a Academia Pentei Comorou, pois todos são grade Abbília Pentei Comor Ia fatinselo que Faustina de Carvalho agradece a Pente-Eli, tamba bele oferece o na aia ambasira. Ia fatinselo que Faustina de Carvalho agradece a Pente-Eli.